Vem cá, meu tembo, ai, 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 vem me fazer chamego, ai, ui, 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 teu cheiro Me enlouquece muito mais, faz comigo, ai, 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 vamos misturar palco e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá, vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai, o que pode, remexe, quer mais É o sangue que salta na veia, é o amor que incendeia Vem cá, meu tembo, ai, ui, ui, ai, 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 é que eu te canto Ai, 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 tu me faz, ui, 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 vem mais Vem cá, meu tembo, ai, ui, ui, ai, 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 vem cá Meu perigo Ai, ai, ai Ai, ai, ai